Provai e vede. História de hoje, Ministério Compaixão. Esta não é uma história de uma pianista e nem de uma obra musical. Você está encarregado da comida. Temos que programar a Santa Ceia para agora tarde. Será que consegue deixar preparado? Sim, já está tudo preparado. Não importa que tenha pouca idade, mas que seja exemplo na conduta, na palavra, no amor, na fé e no espírito. Isso nós temos no Daniel. Sendo muito jovem, com somente 23 anos, ele decidiu entregar a sua vida ao Senhor, querendo ser também um exemplo para a sua igreja. Ele é uma grande bênção e também um grande exemplo para os jovens de nossa igreja. Pastor, nós, como igreja, decidimos fazer uma programação para fazer uma semana de… O irmão Julian, para nós, os jovens, é um irmão muito querido. E, graças a ele, nós temos essa igreja, pois é ele que ajudou a formar esse grupo. Ele também nos ajuda nos temas próprios dos jovens. É um irmão muito querido, por quem temos muito respeito. O trabalho do nosso irmão Julian tem sido realmente maravilhoso nesse lugar. E, atualmente, ele é o líder deste grupo, que temos trabalhado através da ASA. O Daniel me impressionou bastante. Primeiramente porque, apesar da idade, ele já é um ancião. E, para mim, principalmente, é um exemplo a seguir dentro da igreja. E também é um grande amigo. Temos compartilhado muitas coisas. Tem me mostrado o seu verdadeiro sentimento para com Deus. Podemos compartilhar experiências, contamos nossas preocupações. Assim, ao longo da vida cristã. Pois então, eu agradeço a Deus, pois Daniel nos dirige. Temos que ter Chile no coração. Tchim, chim! Tchim! Lê, lê! Lê! Tchim, chim, chim! Lê, lê, lê! Viva Chile! Viva Chile! Tchim, chim! Tchim, chim! Lê, 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 lê desafios, esperança e discipulado. Há 22 anos atrás, o meu casamento acabou e eu fiquei só com o meu filho de apenas um ano. Mas Deus, na sua grande misericórdia e amor, me proporcionou um excelente pai, que é o avô de meu filho e também seu papai. Porque me ajudou nas instruções das coisas da vida para meu filho Daniel e também há algo muito importante que é que sempre o influenciou para andar nos passos do Senhor. Quero apresentar-lhes o meu filho, que atualmente está estudando medicina e tenho a satisfação de contar-lhes que os dois são anciãos da Igreja Adventista do sétimo dia. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo o que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL